A Jane e a Maria Salete, as duas da Ordem Franciscana Secular de Pato Branco, trabalham para deixar tudo pronto para a cerimônia desta quinta-feira, dia 25, às 7h30 da noite. É a celebração dos 20 anos da gruta, onde está a imagem de Santo Antônio de Santana Galvão. No tempo de 2001, 2002, é que foi construída a gruta. Demorou um pouquinho para vir a imagem, porque quando ela chegou, ela chegou com o pescoço quebrado, foi devolvida para Guaratinguetá, e realmente daí foi marcada a inauguração no dia 25 de agosto de 2002. A beatificação do primeiro santo brasileiro foi no dia 25 de outubro de 1998, pelo Papa João Paulo II. Já a canonização foi realizada no dia 11 de maio de 2007, em Campo de Marte, em São Paulo, pelo Papa Bento XVI. Aqui em Pato Branco, Frei Galvão tem muitos devotos, tanto é que há essa gruta em devoção ao santo. Tem gente de Beltrão, de Vitorino, de Coronel. Toda missa, se você perguntar se tem alguém de fora, tem gente de fora participando da missa. Em função da pandemia, as celebrações, que são realizadas todos os dias 25 de cada mês, foram paralisadas, mas já retomadas ainda em maio deste ano. Como o povo já sabe, celebra-se sempre a novena de missas, a Frei Galvão, começando no mês de janeiro e sempre terminando no mês de outubro, que é no mês que é celebrado liturgicamente o dia de Frei Galvão. Como já foi feito na celebração dos 15 anos, as integrantes da Ordem Franciscana Secular estão preparando essas garrafinhas de água para lembrança no vigésimo aniversário, água benta da fonte que nasce na gruta. O povo não esquece aqui da gruta, vem aqui rezar, vem buscar água, porque a água foi abençoada, essa fonte foi abençoada por Frei Policarpo e Frei João Bosco. Inclusive, foram eles que dedicaram essa gruta a Frei Galvão. Espero que todos venham participar. Muitos já estavam meio afastados por causa da pandemia, mas agora podem vir, não tem problema nenhum. aqui um espaço grande e vai ser uma celebração muito maravilhosa.